Quem vê passando com o som, torando na 4x4 Acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida, acha que é só farro e pinga aqui no mato Mas o batidão é brabo e bate pros dois lados Eu faço farrado mesmo o tanto que eu trabalho G, G, Brocard, G, Agro, Farrado Churrasco de óleo e cerejagem